Olá, galera, meu nome é Thiago, eu sou o coordenador de literatura aqui da Secretaria de Cultura de Suzano e a gente está aqui para falar do nosso Clube do Livro. E o Clube do Livro é basicamente um espaço de interação, um espaço onde a gente traz de volta a tradição, os contos que a gente falava ao redor da fogueira, mas tendo o livro escrito, tendo o livro escrito e fazendo essa troca que a gente tem cada um. E nesse Mês das Mulheres, ele também ganha um toque especial, porque a nossa curadora é uma curadora, ela vai falar um livro também escrito por uma mulher e o livro escrito pela Paulina Schiziani fala sobre o drama de outras mulheres. Então, até a sua terceira camada, o nosso Clube do Livro vai começar, ele é feminino até o osso. Olá, eu sou a Cássia Clemente, eu sou angolana e por esse mês eu tenho o prazer de ser a curadora do Clube do Livro. Eu quero vos apresentar a Paulina Schiziani, que é uma autora africana, super conceituada, uma guardiã que através da sua obra nos traz mulheridades, nos traz política, nos traz cultura. E para esse mês eu quero trazê-la para nós falarmos sobre amor. Amor, como as mulheres amam, como as mulheres são ensinadas a amar, a demonstrar amor e como esse amor permaneia nas nossas famílias. Então, nessa história, Niquete, uma história de poligamia, a Paulina nos traz Ramin, que é uma mulher casada com Toninho e que enfrenta alguns dilemas de relacionamento. Então, nós temos uma passagem da monogamia à poligamia e tudo o que está em volta disso. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre amor, sobre poligamia, sobre mulheres. Não se preocupe se você não lê o livro. Durante a roda, nós vamos ter alguns trechos dos livros. Então, quem se sentir à vontade vai poder ler alguns trechos, vai poder partilhar. O que nós vamos fazer é uma espécie de leitura compartilhada. Então, quem está por dentro, está tudo bem. Quem não está, também pode chegar, vai ler um trecho ou vai ouvir outras pessoas. O mais importante é a sua presença. O Clube do Livro, ele acontece toda quarta-feira, das 19h30 às 21h. Para participar, é só chegar. É basicamente um evento aberto, como se chama, que você chega, participa e participa da conversa, sabe? Em relação ao acesso às obras, a gente vai tentar facilitar da melhor maneira possível aqueles que tiverem interesse às obras que serão trabalhadas. Então, eu aproveito para convidar todos, munícipes de Suzano, pessoas que passam, que vêm, que ficam. É muito interessante e acho que é uma ótima oportunidade de nós também conhecermos a literatura africana, a escrita, as vivências, através de uma autora, através de uma mulher e através também de uma curadora angolana. Também vos traz um pouco a minha própria experiência através dessa obra. Aguardo a todos e a todas. Um beijo.